Olá galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um... Fala galera! Fete, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Essas pessoas confiaram na minha cal E ganharam skins de forma 100% gratuita na live stream do John Peter A live fica ligada 24 horas por dia, todos os dias E lá, basicamente, você soma pontos enquanto assiste a live stream E depois é muito simples Você vai e troca os seus pontos por alguma skin Além disso, você pode apostar e participar dos torneios que ele faz frequentemente John Peter TV, link na descrição Fala rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 E galera, hoje é o meu aniversário, tá ligado? Dia 25 de junho de 1998, nascia Ian Moreira Barbosa Hoje é conhecido como Cachorro 1337, tá ligado? Eu tenho só 22 anos Até ontem eu tinha 21 É mesmo, é? É, eu tenho só 22 anos Eu tenho certeza absoluta Que quase todos vocês, ou todos, né? Talvez, achavam que eu era mais velho É porque o pai é muito evoluído mentalmente, tá ligado? Maturidade tá lá em cima Mentira, quem dera Enfim, é isso aí rapaziada Hoje é meu aniversário, né? Não só meu, como também de diversas milhares de pessoas no mundo, óbvio Mas da minha filha, cara Minha filha, minha primeira filha, roubou meu aniversário Ele é da mãe, podia escolher 365 dias Escolheu o mesmo dia que o meu Perdi meu aniversário Mentira É bom, é bom porque eu faço só uma festa Gasto menos, né? Enfim É isso rapaziada Hoje é meu aniversário, tá ligado? E eu decidi me presentear, tá ligado? Peguei uma skin, mano Peguei uma skin que eu gosto muito, tá ligado? Que eu queria há bastante tempo Paguei muito caro Porém, já que eu não me importo mais com o valor do inventário E sim com as skins legais ou não Que eu gosto ou não Eu não pensei muito, tá ligado? Eu não overpay gigantesco Porém, considero até que foi um investimento Talvez Já já eu mostro a skin pra vocês E obviamente Quem me conhece sabe já, né? Já imagina O aniversário é meu Irei presenteá-los também Então nesse vídeo eu vou sortear uma skin muito top também Tá ligado? Assiste o vídeo até o final Que eu mostro a skin Explico o que você tem que fazer pra participar Enfim, rapaziada Antes de mostrar a skin E falar um pouco sobre ela Eu quero mostrar algumas fotos antigas Por quê? Porque vocês me conhecem muito pouco, tá ligado? Eu sou um cara que meio que cresci do nada Viralizando uns vídeos de ICS Não sou muito de postar vlog Nem ficar falando da minha vida Então eu sei que muitos de vocês querem saber um pouco mais sobre mim E já que é meu aniversário Eu vou mostrar aqui umas fotos antigas Passar um pouco de vergonha Porque, mano, tem uns bagulho que eu tenho guardado aqui Que é ridículo Dá um link nessa foto 2014 Cara, eu já dei essa foto no celular da minha mãe E coloquei como foto de perfil do Facebook, mano PQP Eu olho isso hoje e falo Mano, o que as meninas que eu tinha adicionado pensaram, cara? Eu achava que era o fodão, tá ligado? Esse meme tava estourado na época Só que tava estourado só entre os gamers, nerds E, mano... Eu era retardado Essa foto aqui, mano Vocês vão se perguntar o que era aquilo na minha boca É uma história bizarra Foi em 2014 também Eu fui no dentista Eu tinha uma cara gigantesca lá pra tratar O cara aplicou uma anestesia Foi fazer o bagulho Doeu pra caceta Aplicou outra Mano, foi fazer Doeu de novo Ele aplicou três, acho que quatro O bagulho, mano Tava doendo de qualquer jeito Ele falou Cara, vai pra casa, tá ligado? A anestesia não tá pegando Vai pra casa Depois você volta E, mano, eu tomei tanta anestesia Que eu não sentia a minha boca Eu não sentia a minha boca Aí eu comecei a brincar de morder a minha boca Só que já que eu não tava sentindo nada Eu não tinha noção do quanto eu tava mordendo, tá ligado? Acabou que eu comi a minha boca Eu praticamente comi aqui a minha boca Aí quando eu percebi que, tipo, eu tinha feito merda Que eu passava, tipo, meio que a língua E sentia que tava tudo cortado Eu falei, mano, vou dormir Vou dormir que quando eu acordar Acho que não vai tá tão ruim Caramba, eu acordei com o meu pai Acho que minha mãe, não lembro bem Eles tinham acabado de chegar do serviço Tavam, tipo, na minha cara Eu olhei na boca falando Mano, o que você fez? E depois de uns dias o bagulho ficou assim Foi tão feio Passei tanta vergonha, mano Eu acho que eu não fui pra escola uns dois dias Tá ligado? História de cachorro 1337 Olha essa print aqui, mano O pai tava no shape, tá ligado? Eu sempre fui gordo Não sempre Mas eu já fui gordo em outros momentos da minha vida, né? Não só hoje Aí essa época aqui, cara Eu me tornei vegetariano, tá ligado? Eu falo isso Tem galera que não acredita Por um ano da minha vida eu fui vegetariano Só que assim Eu era um vegetariano desinformado Então eu não sabia que vegetariano tinha um monte de coisa pra comer Nessa época a minha vida se resumia Em leite desnatado Eu era vegetariano Não vegano Então podia tomar leite, né? Podia consumir derivados de animais E banana Banana e algumas outras frutas, tá ligado? Mano, esse bagulho de vegetariano foi um desafio entre amigos Só que eu comecei a levar a sério Só que assim, eu não tinha que comer E ao mesmo tempo que eu tava vegetariano Eu comecei a emagrecer E eu, tipo, parei de comer tudo E eu tava, tipo, mano Tava magro Mas eu não tava legal, sabe? Eu tava com a cara toda chupada Porque eu não tava, acho que saudável Aí eu fiquei oito meses vegetariano Vivendo de água, leite desnatado e banana Enfim Essa foto aqui resume bem, ó Eu antes Essa foto aqui que eu tô todo mongo Foi do Natal de 2013, tá ligado? E a foto da direita foi de 2015 Agora eu voltei pra estaca de 2013 Vamos em busca aí de voltar pra estaca de 2015 Só que agora de uma forma saudável e correta, né? Aqui eu e meu irmão Cara, essa foto é muito engraçada Puta que pariu Na vitrine, acho que da C.A., Renner Mano, minha mãe tirou essa foto Eu era um idiota, provavelmente Essa foto aqui é, mano, marcante Na primeira Dragon Lore Já era uma factory new, tá ligado? Por que eu peguei essa Dragon Lore? Eu ia vender os itens Mas eu queria vender tudo de uma vez Então, mano, joguei tudo em um site de troca Troquei pra uma Dragon Lore Perdi um pouco de moda, mas eu vendi tudo de uma vez Antes de vender, obviamente Tive que tirar essa print Queria muito e ter ficado com ela na época Não podia, né? Tinha conta pra pagar Hoje, graças a Deus, né? Eu posso ficar com uma Dragon Lore Eu tenho uma Dragon Lore minha Mano, esse vídeo aqui é troll, hein? É 2015, mano Férias de 2015 Na época da escola Uma troll do meu pai Ele tava pintando a casa Eu tava ali jogando meu Minecraft suave Olha o que o velho fez Eu tava... Nem escutei, mano Olha o meu setup, pai Era grandão Num bagulho pequenininho, tá ligado? Aí eu vi que tinha um bagulho de molado Olha aqui, ó Ó o Skype ali no fundo, cê é louco Caralho Xinguei até minha avó Desculpa, avó Tio, olha que isso, mano Mano, olha ali Olha o tamanho da mesa Ainda tinha que dividir com o telefone E o roteador Cê é louco Meu pai sempre foi trollzão, mano Essa print eu twittei esses dias, mano Tá ligado? É uma print de 2016 Era uma calma Skype Eagle, Neox, Slave Tá ligado? O vírus Aquele testa gamer Que a gente sempre soa ele pelo tamanho da testa E o franguinho Nessa época todo mundo gravava Minecraft Na real acho que os Neagles Já faziam um vlog ou outro Enfim Print de caça também, né, mano? Cê é louco Tava na luta essa época Eu postava vídeo todo dia Aí o bagulho não tava girando Nossa, achei um vídeo louco, hein, mano? Eu vou explicar aqui o que aconteceu Nessa época Eu tava no primeiro colegial Foi em 2015 Eu já tinha um canal Que era um canal de Minecraft Pequenininho, né? E alguns amigos Sabiam do canal Uns zoavam Era normal Tipo, eu nunca levei na maldade, tá ligado? Sempre levei na brincadeira Se fosse um outro amigo Que tivesse um canal Eu ia zoar também, tá ligado? Porém, eu apoiava do mesmo jeito Era só uma brincadeira E aí, mano? Isso aqui é engraçado, tá ligado? É, a mina ganhou um presente Era aniversário dela Aí ela foi abrindo, assim, os bagulhos Tipo, era só lixo Aí o cara olhou o lixo e falou Seu canal, né? Ele apontou pra mim Seu canal Mano, eu me senti, tipo Eu fiquei com vergonha, tá ligado? Eu fiquei com vergonha Porque acho que as minas nem sabiam Que eu tinha canal E era aquela época que Você numa sala Ter um canal Um canal no YouTube, né? Minecraft, hein? Era meio que motivo de piada Mas Tudo deu certo, graças a Deus É Deus que tá controlando hoje Nossa, olha só, é vibra É vibra, mano Que retardado Esse moleque era zica Ele é zica Porque eu perdi um pouco do contato, mano Ai, tem meu cara também Seu cara Que filha da p*** Seu canal, mano O cara aponta o político Pra tudo e fala Seu canal Não, mas eu nunca levei na maldade, não, rapaziada Era brincadeira Provavelmente eu faria a mesma brincadeira Essa foto aqui é vergonha alheia, mano Puta que pariu, velho 2016, mano 2016, 2017 Essa daqui não dá, não Nossa, isso daqui é troll, hein, mano Olha o meu boletim no ensino médio É o primeiro colegial, 2015 Eu reprovei, mano Olha o meu boletim Língua portuguesa e literatura, 4 História, 6,5 É, a média era 6 Geografia Geografia, mano Nossa, geografia Eu era bom em geografia Tirei 3 Que vergonha Química 3 Não Física 3 Química 2 Eu era horrível em química, mano Não tô mergulhando disso, não Eu era vagabundo, tá ligado? Arrependo Porque quando eu reprovei, mano Eu fiquei mal Só que, né Acontece Nossa, mano Felipeira Felipeira na época da escola Bicho, era feio Meu Deus O cara ia ficar puto Que eu mostrei isso Mas tô nem aí E, mano Minha escola era boa, tá ligado? Ó, tipo Não tinha lousa Era uma tela multimídia E, tipo Da escola inteira Só minha sala tinha isso daqui Tá ligado? Mesmo assim Eu tava foda-se Tava só pensando em zoar, velho Caraca, eu era um vagabundo, hein, mano Cê tá louco Nem entendo esses vídeos, mano Eu nem entendo, pra ser sincero Eu não sabia o que eu tava fazendo na minha vida, mano Olha o que os retardados que eu tava fazendo em sala, mano Que desgraça Que isso, mano Tio, eu tava magro, hein, mano Cê é louco Eu tava magro Exemplo de cidadania, assim Matar a aula pra ficar vagabundeando na rua Mano Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá ligado? Eu reagindo a bagulho antigo É meio vergonha alheia, tá ligado? Mas, mano Aqui é entretenimento No fundo, no fundo Eu não tenho muita vergonha, tá ligado? Porque, mano Todo mundo já passou por esses bagulho e pá Né? Já foi meio escroto Principalmente quando moleque Moleque é escroto, mano Quando eu descobri que a menina tava grávida Eu tava torcendo pra não ser moleque Porque, mano Moleque é escroto Mas é zica, é zica Enfim, rapaziada Falar aí sobre meu presente, né, mano Foi uma skin, obviamente Já falei pra vocês, mano Que eu tô focando, tá ligado? Em skins legais Com floats raros e únicas Então, por exemplo Peguei essa banheta recentemente 0.00 Porque eu tô colecionando faca safira Eu tenho essa M9 também 0.007 Que, mano É a faca mais top do jogo Butterfly 0.007 A K Fire Serpent Effect Unistat Track Não duplicada, tá ligado? Float, mano Não importa Porque Fire Serpent Não tem abaixo de 0.060 Dragon Lore Não duplicada 0.010 Também muito raro Eu quero trocar por uma 0.00 Enfim Só que, mano Tinha um bagulho no meu inventário Que me incucava, velho Que era a minha M4A4 Hall Que por mais que, né Era uma M4A4 muito foda Era uma M4A4 Hall Factory Unistat Track De, tipo, 7 mil dólares Era uma M4A4 Hall Factory Unistat Track Com float ruim E era a M4A4 Hall Factory Unistat Track Mais duplicada da história Eu postei um vídeo recentemente, né Falando sobre A M4A4 Hall Factory Unistat Track O quanto elas foram duplicadas Que, tipo Existiam no mundo Mais de 500 Porém, mais de 350 Eram duplicadas E, mano A minha era mais duplicada A minha foi duplicada Mais de 50 vezes Foi duplicada, acho que, 58 vezes Me encolquei com isso Mas agora eu consegui pegar Uma Hall foda, mano Essa daqui, pai Não duplicada 0.01 Factory Unistat Track Com um NIP Holográfico De Katowita 2014 Mano M4A4 Hall 0.01 É um bagulho muito raro Por quê? Todas 0.009 Que existem São duplicadas Todas Logo As 0.01 Valorizam mais Valem mais Eu dei um Overpay Fudido Perdi grana na troca Perdi, mano Não vou nem, tipo Vou nem ficar falando Eu lembro que eu dei A minha M4A4 Hall Duplicada, né Fudida e tal Dei aquela Ursus Com 3 Teias Nossa Dei coisa pra caralho A curto prazo Perdi grana A longo prazo, mano Hall Só valoriza Só cresce Notaram que ali em cima Aqui, ó A raridade é dourada Por quê, mano Essa skin não dropa mais De forma alguma Nem contrato de troca Nem caixa Nem nada Ela existe em Star Trek, né Diferente de, por exemplo Medusa E Poseidon E a maioria aí do mundo São duplicadas Então essa daqui, mano É cara pra caramba Vai valorizar pra caceta Eu tenho ofertas aí De 12k doll Né Por ela Mas não pretendo vender Em território nacional Acreditou que ela não seja Mais cara apenas Que a do Gaulês, né Que é uma Não duplicada também 0.006 Ou 0.007 A dele não tem o adesivo De Katowita 2014 Mas o Nip De Katowita 2014 Acho que é o mais barato Holográfico Custa tipo 1.500 dólares Então acho que a do Gaulês Ainda vence pelo float Embora não seja Tão distante assim Enfim Tô, mano Muito feliz com ela, cara Sério Tô muito feliz com ela Fiquem ligados Porque eu vou aparecer Com um monte de skin top Tá ligado Não visando A valorização do inventário Mas sim Skins que eu gosto Né Então, mano Já tem Mano Duas skins pra eu postar vídeo E falar sobre Fiquem ligados no canal E, mano Raulzinha, tá ligado Paguei caro Paguei Perdi um pouco de grana na troca A curto prazo perdi Mas foi uma pesquisa de aniversário Então, mano Tô feliz pra caceta Ela é zica E é isso, mano E, mano O vídeo é sobre a M4A4 E eu vou sortear uma M4A1S Pra vocês Porque eu acho que é mais legal No caso Eu estarei sorteando uma M4A1S Arma esportiva Tá ligado E, mano O que você tem que fazer Pra participar do sorteio Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Tirar uma print da tela E mandar a print pra mim Lá no Instagram Tem que me seguir no Instagram também Essa M4A1S aqui Vale mais de 150 dólares Tá ligado Acho que uns 160 Por aí Convertindo pra reais Dá uns 800 conto Acho que uns 800 conto 900 Não sei Se pá até mil É bem cara, tá ligado É uma das M4A1S Mais cara do mundo Aqui eu vou sortear Não instalar com esses adesivos Vai estar mais limpo O que eu acho melhor Resultado em 10 dias Então, se você tá vendo esse vídeo Depois de até 10 dias Que ele foi postado Você pode participar do sorteio, mano Deixa o like Se inscreve no canal Tira uma print E manda pra mim Lá no Instagram Aproveita e me siga Me ajuda demais E é isso aí, rapaz M4A4 Uivo Vou postar uma gameplay Se pá amanhã no canal De um compizinho Que tô levando pra você Jogando com ela É isso aí, rapaziada Obrigado pelo carinho Que vocês estão me dando Aqui no YouTube Obrigado, mano Pelo feedback de todos os vídeos Obrigado por todas as mensagens Que mandaram no Instagram No Twitter Mano Aqui nos comentários Eu sei que terá muitos também Enfim Agradeço aí, mano Vamos que vamos Continuar trabalhando E é isso aí, rapaziada Lembrando que todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19h Se você curte o conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você, irmão Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, rapaz Obrigado por assistir o vídeo até o final Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Qualquer 1, 3, 3, 7 Falou! E é isso aí, rapaz E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí